Chegamos na 29ª rodada do Cartola 2024, rodada diferente, com fechamento de mercado na quinta-feira. Vários confrontos equilibrados, um pouco mais de dificuldade aí pra saber realmente as prováveis escalações, principalmente de quem vai jogar só no sábado, enfim, não vai ser fácil, mas aqui no vídeo de dicas vou mostrar pra vocês boas opções de escalação em todas as posições pra ajudá-los, então vem comigo! Fala cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros, eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games e esse é o nosso vídeo de dicas da 29ª rodada do Cartola 2024, faltam exatamente 10 rodadas para o fim da temporada, pessoal, é reta final, reta decisiva, então chega aqui no vídeo deixando o like, clica no joinha, mais um conteúdo produzido com muita dedicação, com muito estudo pra ajudá-los, então conto com o like de vocês, é rápido, de graça, dá uma baita força pro canal e se por acaso você ainda não é um inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Bem pessoal, passamos pela rodada 28 no último fim de semana, você vê a média dos cartoleiros ficou em 48,99 pontos, mas o nosso time principal, veja o extrato aqui, estamos numa fase muito boa, 76,58 pontos, fechamos o mês de setembro no nível ouro 3 e 76 pontos pra última rodada, foi uma grande pontuação, até porque foi uma rodada cheia de trolladas, o nosso capitão, por exemplo, o Borré, não jogou, o Inter simplesmente não informou nada, só na hora que saiu a escalação o Borré não estava lá, e daí sim veio a informação de que ele estava machucado. E teve o outro atacante nosso que começou no banco graças a este senhor aqui, Arthur Jorge, técnico do Botafogo, trollou demais os cartoleiros, começou com o Igor Jesus no banco de novo pela segunda rodada seguida, aí o Igor Jesus só entrou no segundo tempo, ainda negativou, como muita gente tinha o Igor Jesus no banco e o Borré não jogou, muita gente estava com o Igor Jesus como capitão, e aí ele acabou negativando, o Almada era a nossa apostinha da rodada, e o Arthur Jorge já tirou ele no intervalo, enfim, só trollou os cartoleiros, e aí não dá, né Arthur Jorge? Não vai ter jeito, fazia tempo que não aparecia aqui, mas vamos voltar a encher essa geladeira, né? Porque Arthur Jorge está na geladeira do professor, beleza pessoal? Vamos lá, me digam quantos pontos vocês fizeram na última rodada, vocês também aí ficaram sem o Borré com o Igor Jesus negativando, me contem tudo aqui nos comentários. Mas vamos olhar agora essa rodada 29, que é diferente, porque a gente não vai ter jogo domingo por causa das eleições municipais, então a rodada vai começar na quinta, vai ter jogo na sexta, vai ter jogo no sábado, e todos vão valer para o cartol. Lista então na tela para vocês, vamos lá. A rodada começa na quinta com Criciúma e Atlético-Uianiense, Fluminense e Cruzeiro. Na sexta-feira a gente vai ter Grêmio e Fortaleza, e aí no sábado o restante da rodada, Atlético-Mineiro e Vitória e Bragantino e Palmeiras, dois jogos interessantes para nossos cartoleiros. Virando a página, Atlético-Paranense e o líder Botafogo, Bahia e Flamengo, Corinthians Internacional, e dois jogos também interessantes para a gente, Cuiabá e São Paulo e Vasco e Juventude. Então vamos lá, cartoleiros, dicas, posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, Rafael, do São Paulo. Jogo fora de casa, pessoal, mais o São Paulo agora está dedicado só ao Brasileirão, e enfrenta o vice-lanterna do campeonato. Cuiabá, aliás, vem de quatro rodadas seguidas, sem vencer e sem marcar um golzinho sequer. Quatro jogos seguidos sem marcar gols. Olha aí a vantagem para o Rafael. Último goleiro que foi visitante contra o Cuiabá, foi o Castro do Cruzeiro, que fez nove pontos, ou seja, além do SG, ainda fez defesas. E o último jogo, o São Paulo vem de vitória no Clássico contra o Corinthians, e o último jogo que fez fora de casa, venceu e com saldo de gols, foi aquela vitória por um a zero contra o Cruzeiro. Então, Rafael é o goleiro que eu destaco para vocês. Outras opções para o gol, o Everton, do Palmeiras, Everson, do Atlético Mineiro, o John, do Botafogo, Léo Jardim, do Vasco, e o Gustavo, do Criciúma. Sempre lembrando, quem tem selo verde ao lado do nome, é que joga em casa na próxima rodada, e quem tem o selo vermelho, vai aparecer muita gente com selo vermelho aqui, hein, é que joga fora de casa. Beleza, pessoal? Vamos agora com os zagueiros, e ele é quem eu chamo, Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Bem, a zaga do Atlético Mineiro não passa realmente aquela confiança, mas se o time entrar com força máxima, é um dos principais favoritos da rodada contra o Vitória, jogando em casa. Esquema com três zagueiros que o Galo utiliza, favorece um pouquinho mais, aumenta a chance de desarmes para o Júnior Alonso, que a gente sabe que também é um zagueiro que gosta de subir ao ataque, tem um bom cabeceio, também já tem um gol no Brasileirão, e, vamos lá, em dois dos três jogos que o Júnior Alonso fez em casa, que foram válidos para o Cartola, o Galo saiu de campo com o SG. Então, Júnior Alonso é o destaque. Outras opções nós temos para outros zagueiros interessantes para a rodada, né, dupla do Palmeiras, Gustavo Gomes e o Murilo. Também temos o Arboleda, do São Paulo, Alexander Barbosa, do Botafogo, além do Gabriel Xavier, do Bahia. Seguimos agora com os laterais, e quem vai aparecer aqui é ele, Lucas Piton, do Vasco. Pessoal, em três dos últimos cinco jogos que o Vasco fez como mandante no Brasileirão, no Rio de Janeiro, não levou gols, tá certo? Mas, a indicação do Piton, pessoal, é muito mais pela ofensividade. Em 2024, o Piton já tem seis gols e sete assistências. É um número muito positivo para laterais. Pegando só o Brasileirão, ele já tem quatro assistências. É, ele e o Willian do Cruzeiro são os dois laterais que mais tem assistências no campeonato. Aliás, a dobradinha, Piton e Verrete, tem funcionado muito bem em 2024 para o Vasco. O próximo adversário é o Juventude, que é o time que tem a pior defesa do Brasileirão como visitante. Juventude, em 14 jogos fora de casa, já sofreu 25 gols. Outro fator positivo, pensando justamente nessa ofensividade do Piton, e por isso eu trouxe ele como destaque aqui para vocês. Outros nomes interessantes aí para a lateral. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, o Ellington, do São Paulo, Alex Temes, do Botafogo, o Willian, do Cruzeiro, e o Claudinho, do Criciúma. Pessoal, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like, clica aí no joinha rápido, de graça, e ajuda bastante o canal. E, lógico, me segue no Instagram, professoradriano.cdc, outra mídia lá que eu estou presente, e passando dicas para vocês. Nosso contato lá é diário, então, professoradriano.cdc, me segue no Instagram. Vamos agora com os meias, pessoal, e digo para vocês, em posição que a gente tem mais jogadores com bom potencial nessa rodada, e que eu escolhi trazer aqui para vocês, é ele, Lucas Moura, do São Paulo. Já falei do favoritismo que o São Paulo tem aí contra o Cuiabá, que é o vice-lanterna, e Lucas Moura tem 19 jogos que foram válidos para o Cartola até agora. Em 11, ou seja, mais da metade, ele passou de 5 pontos, né? Na grande, ou seja, na maioria dos jogos, o Lucas sempre com pontuações aí relevantes. É um jogador que sofre muitas faltas, finaliza bastante, é o cobrador de pênaltis do time, que é sempre um fator diferencial interessante, né? E a gente nem se discute a qualidade técnica também do Lucas. Então, como eu falei, rodada muito boa para meias, e o Lucas Moura é um deles, tá certo? Agora se liga no time que a gente tem à disposição para escalar aí nessa rodada. Além do Lucas Moura, né? Arias, do Fluminense, Escarpinha, do Atlético Mineiro, Garro, do Corinthians, Rafael Veiga, do Palmeiras, e o Alan Patrick, do Internacional. É muito meia bom para a rodada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o esquema tático, mas os meias são destaque e tem muito potencial aí nessa próxima rodada, tá certo? Agora, pessoal, vou passar para vocês a minha dica de aposta esportiva. Momento stake aqui para vocês, pessoal, onde eu compartilho, né? Uma dica de uma aposta que eu já fiz para a próxima rodada do Brasileirão, a aposta que eu fiz lá na stake, que é a minha parceira aí em mais esta temporada. E a aposta que eu fiz é essa que o Rodrigo já está colocando, uma múltipla, pessoal. Para mim, Palmeiras, Botafogo e São Paulo não perdem na rodada. Ou seja, Bragantino e Palmeiras vai dar Palmeiras ou empate. Atlético Paranense e Botafogo vai dar Botafogo ou empate. Cuiabá e São Paulo vai dar São Paulo ou empate. Para mim, esses três times, Palmeiras, Botafogo e São Paulo não perdem na rodada. Se isso acontecer, pessoal, cotação 2,49. Ou seja, dá para ganhar mais do que o dobro do valor da aposta. Eu, por exemplo, fiz uma aposta de 40 reais. Se der certo, eu vou ganhar 100 reais aí nessa aposta, tá certo? Lembrando, pessoal, na stake não tem só Brasileirão, tem todas as competições aí, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonatos Europeus, Champions League, outras modalidades também, tudo lá para vocês. Quem usa o meu código no cadastro, é o professor Adriano, ganha 200% de bônus no primeiro depósito. Lembrando, só para maiores de 18 anos, bora faturar. E agora eles, atacantes, posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas e esperamos não ser trollados. Queremos atacantes que entrem em campo realmente, técnicos, colaborem. E, aliás, Milito, colaborem. Por que eu falei do Milito? Porque quem eu vou chamar é ele, Hulk do Atlético Mineiro. E aí, não preciso nem de muita explicação, simplesmente, aqui ao meu lado, um dos maiores atacantes da história do Cartola. E em 2024, ele segue muito bem, média de 8,26 pontos, 9 gols e 3 assistências no Brasileirão, já é um dos vice-artilheiros do campeonato. Pega os jogos em casa do Hulk, olhando para o Cartola, em 5 dos últimos 6 jogos do Galo como mandante, ele passa de 9 pontos. O Hulk é extremamente regular, muito decisivo, é o dono do time ali, é falta, é escanteio, é pênalti, enfim, só espero realmente que o Gabriel Milito, lembrando que o Atlético Mineiro vai jogar na Copa do Brasil no meio da semana, e espero que ele não resolva poupar ninguém no fim de semana, tá certo? Depois vem data-fifo, o pessoal vai poder descansar, então eu acredito que o Hulk vai para o jogo. Vamos torcer para a gente não ser trollado, até porque, ele é o cara da rodada, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Hulk do Atlético Mineiro. Outras opções que nós temos para compor o ataque junto com o Hulk, Verrete do Vasco, Igor Jesus do Botafogo, Flaquito Lopes do Palmeiras, o Bolasce do Criciúno, e o companheiro do Hulk, o Paulinho do Galo. O técnico que eu vou trazer aqui, pessoal, a rodada é meio complicadinha para técnico, tá? Mas vou trazer o Abel Ferreira, pela constância do Palmeiras, 25 vitórias consecutivas, enfrenta fora de casa, mas é o Bragantino, que tem apenas uma vitória nas últimas 11 rodadas, então por isso vou na segurança do Palmeiras ali com o Abel Ferreira. Mais outras opções, o Zubeldia do São Paulo, o Milito do Atlético Mineiro, e quem não colocou o Arthur Jorge na geladeira, tem o Arthur Jorge também aí do Botafogo. Tá certo, pessoal? Eu coloquei minha faixa de capitão no Hulk, mas quem quiser dar uma ousada, tem o Verrete, e tem os meias, de repente ali o Garro, o próprio Lucas Moura, tá certo? São outras opções que a gente tem aí de capitão para rodada. Tá certo? Vamos lá ver então como é que ficou o nosso time principal da rodada 29 entrando na tela para vocês. Falei que a rodada era boa de meias, pessoal, então eu vou no 4-4-2. Time escalado com Rafael no gol, Arana e Piton nas laterais, Gustavo Gomes e Alonso na zaga, Lucas Moura, Arias, Escarpinha e Garro no meio de campo. No ataque, o capitão e o Verrete. Técnico, Abel Ferreira. Custo time, 125,56 cartoletas. E no banco estão o Jandrei, caso dê alguma zebra aí com o Rafael, Claudinho, Gabriel Xavier, Wellington Rato e Igor Jesus. Tá certo? Pessoal, fechamento de mercado na quinta-feira, ou seja, meio de semana, então eu não vou conseguir fazer live com vocês. Tá certo? Então nessa rodada, excepcionalmente, a gente não vai ter live por causa desse fechamento de mercado bem no meio da semana, não consigo fazer, é bem complicado, mas tá aqui o vídeo de dicas, se liga no Instagram que lá eu vou abrir caixinha de perguntas pra tirar muitas dúvidas de vocês ao longo do dia na quinta-feira, que é o dia que fecha o mercado, então me segue lá no Instagram reforçando com o vídeo que lá eu vou abrir caixinha de perguntas pra responder dúvidas de vocês ao longo da quinta-feira. Vamos agora pro nosso time de valorização. Time aqui focado em ganhar cartoletas, em ficar rico, aumentar patrimônio e o time que eu monto, que é pra ajudar quem disputa as ligas patrimônio. Disputa aquelas ligas que o time mais rico vence. Na última rodada, passando o extrato aí, esse time ganhou 6,74 cartoletas e o patrimônio acumulado no ano está em 330,77. Time valorização, rodada 29, entrando na tela pra vocês. Vamos escalar a dois com o Rafael no gol, Arana e Claudinho nas laterais, João Vitor e Murilo na zaga, Garro, Arias e Escarpinha no meio de campo, Igor Jesus, Paulinho e Bolasce como capitão. Técnico, Gabriel Milito. Custo do time praticamente cravado, 100,55 cartoletas e no banco, Pedro Rangel, Rafinha, Tobias Figueiredo, Cristaldo e o Gomes, William Gomes do São Paulo. Foi bom esse time de valorização, até como uma opção usada pra pontuação também. Mas você já sabe, pessoal, os times que eu monto, principalmente de pontuação, não é porque a gente tá numa fase muito boa, é pra você chegar aqui e copiar. Não chega, copia e pronto, achou que tá tudo maravilhoso. isso não, pessoal. Por isso, em várias posições, vocês veem que eu passo vários nomes, explico direitinho os destaques pra vocês entenderem a linha de raciocínio que eu sigo. Então, baseado nisso, montem o time de acordo com as preferências de vocês, tenham as apostas pessoais de vocês também. Tá certo? Pessoal, vídeo entregue já na quarta-feira pra vocês, pra vocês terem um tempo até o mercado, que fecha na quinta. Não esqueçam, o mercado fecha na quinta, na quinta-feira já, viu? Não percam o prazo, aproveitem o vídeo de dicas, se liguem no Instagram porque eu vou responder caixinha de perguntas e desde já, boa sorte a todos nessa rodada diferentona. Beleza? Se cuidem bastante e fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração pra todo mundo.